Olá, hoje vamos aprender como fazer citações diretas e indiretas de acordo com as normas APA, versão 7. As normas APA são um conjunto de diretrizes para a formatação de trabalhos académicos, incluindo as citações e referências bibliográficas usadas na Unicef. As citações são usadas para dar crédito às fontes originais de uma informação que foram usadas num trabalho. Elas podem ser diretas ou indiretas. A citação indireta, também chamada de paráfrase, é a reprodução da ideia de outros autores por palavras próprias e diferentes das originais. A citação indireta pode ser paritética, isto é, entre parênteses, ou narrativa, dentro do texto, conforme o exemplo. Por outro lado, a citação indireta constitui uma transcrição literal, isto é, palavra por palavra do texto original. É o famoso copiar e colar. Uma citação indireta curta é uma passagem do texto de até 40 palavras, inserida no próprio texto, entre aspas. Conforme o exemplo que se segue, existem duas formas diferentes de fazer a citação indireta curta. A primeira, apresente a citação parentética e a segunda, apresente a citação narrativa. Vamos a seguir, falar sobre a citação direta longa. Uma citação direta longa é uma passagem de texto com mais de 40 palavras. A citação direta longa pode ser colocada de dois modos no texto. De forma parentética e de forma narrativa. O texto citado deve ser colocado num parágrafo separado com um recuo de 1,25 cm da margem. E já está. Estas são as dicas básicas para fazer citações diretas e indiretas no seu trabalho. Para obter mais informações sobre citações e referências bibliográficas, consulte o Manual de Normas Académicas da Unicet. Unicet. Ensino online. Ensino com futuro.